Saudações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam trazendo mais um vídeo de Need for Speed Shift para você. E vamos continuar a nossa carreira meus amigos, fazer duas corridas de nível 2 e uma corrida convite, para as provas convite. E bom, gostaria de falar uma coisa aqui logo no início desse vídeo em relação a uma enquete que eu perguntei há um tempo atrás sobre Facecam nos vídeos, mas eu pensava mais em específico nas nossas séries de Need, e em breve eu devo fazer isso, devo começar a fazer isso, porque eu tô com uns problemas aqui com o meu telefone, meu telefone é minha câmera, então até eu resolver isso, por enquanto não vamos começar a ter Facecam nos vídeos. É só um ressalvo aí que eu gostaria de falar logo de início. Vamos fazer isso aqui, já perdi da cota. Eu tô falando mais isso, porque geralmente, na maioria das vezes, no dia que eu estou gravando, são uns 3, 4 dias depois do vídeo que está saindo no dia. Eu sempre tenho uns 2 ou 3 vídeos adiantados, então para não parecer que está demorando ou que eu estou enrolando em relação a isso da câmera, está explicado. Eu estou com problemas com o meu telefone. Isso aqui é só uns 5? Isso é meio ou não? Isso aqui tem que ser puxado, eu tô traçado. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Nossa. 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 Que seria 75% de ultrassaga? Não tenho ideia. Foi de um ponto. Ah, eu acho que é da corrida inteira Foi Não tenho ideia, eu não tenho muita dinâmica isso aqui Não tenho ideia, eu não tenho ideia 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 O melhor foi 48 segundos Foi muito bom né O segundo bloco eu fiz com 54 Foi ótimo Traçado Porra, difícil isso Porque não dá pra saber né Eu segui o traçado naquela parte Eu acho que com a pista aberta Era mais difícil do que nas curvas Tranho Tranho no mínimo Deixa eu ver Deixa eu olhar lá Os próprios convites Vamos ver o que a gente tem aqui 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 Eliminação por volta no oval de Azivill Azivill Eles nos vendem o Seat Leon Cupra Para a corrida de hoje Cupra Caraca Uma pera Provavelmente todo mundo vai usar a pera como carro Quero Outro 07 voltas Misericórdia Carro horroroso Estou acostumado com Com a minha maravilhosa Maravilhosa, maravilhosa Maravilhosa caimão Eu sou o último É, eu sei jogo, mas ela está foda para passar os caras Porra, me fudi, fui eliminado Caralho Sacanagem Pô, eu vou até tentar de novo, mas eu não vou cortar não Pô, na segunda volta foi eliminada Terceira Ok, não vou passar a linha em cada lap e você está segura Ok, não vou passar a linha em cada lap e você está segura Ok, não vou passar a linha em cada lap e você está segura Ok, não vou passar a linha em cada lap e você está segura Ok, não vou passar a linha em cada lap e você está segura Ok, não vou passar a linha em cada lap e você está segura Ah, não! Não, não, não! Tá, agora eu corto. Eu tenho que ficar pegando o vácuo deles, que nem um tarado. Tá, quando eu conseguir ganhar essa desgraça com essa pera ridícula, eu volto. Eu ganhei? Como é que eu ganhei? Eu ganhei, mas eu estava em primeiro. Eu não entendi nada, mas ganhei. Cheio de jogo. Obrigado. Obrigado por me dar essa vitória. Eu entendi. Bem irritante, bem irritante mesmo, essa de eliminação. Principalmente com essa pera ridícula. E nem diz o carro que a gente vai usar. Nas outras parecem ser carros melhores. Talvez esse aqui seja um carro ridículo. Parece uns cortes olhando aqui. Enfim. Vamos para essa aqui. Outro relógio em London River. É isso ou não? Uns que for de dar a vida daqui. Existe a nossa pera unidade. Amém. É isso? Vamos proкраça de casa. Vamos correr. Vamos para a igreja. Ah, eu já vi esse circuito aqui Só que não com o Kainan, só com o Aston Martin Nossa Vem muito antes da hora Tem que fazer uma volta perfeita, vamos tentar Perfeita sem bater em nada Pô, quando chegar as provas de Drift eu tô sentindo que o Kainan vai fazer um mito Ele tem um controle emissuro, mesmo derrapando Ganha a volta perfeita Ganha Quando eu me morei mais de um segundo ao fazer essa cor para tentar dominar ela, eu também não fui. Porcaria. Estou seguindo atrás do meu tempo. Volta final. Como a vaca vai quando eu passar pela linha e chegar, eu ainda vou fazer mais uma volta. Se tiver durante a volta final, na metade na linha de chegar a cargo. Entendi. 15 mil. Mais um pouquinho de nível. Ok. Ok. Ah, correu contra o Chet Ismet. Agora você tem acesso aos supercarros mais exóticos do mundo. Carros do nível 4 estão disponíveis. Ou se tiver dinheiro guardado, poderá converter seu carro agora. Ah, dá para fazer isso. Não, eu não quero correr contra ele. Mas eu acho que é só cutscene contra o supercarro. O cano e segue. Fagano. Apera. Maquilária. Maquilária a gente já viu que é boa. Pô, será que eu consegui até levar o caimã até o final? Transformar ele em um super carro? Seria legal Ah, foi porque eu ganhei muita estrela Tem até nível 5 Eu acho que nível 4 seria o máximo Ah, não Eu pensei que ia correr com outro cara, eu tô dando um susto Não, a gente vai correr com o Chet Ismet Mas isso aí vai ficar com o próximo episódio Pô, como é que eu faço pra converter carro? Pra nível mais alto Interessante isso Por mais que a gente já tenha um carro de nível 3 É que eu comprei sem querer Por burrice A gente já tem um aqui Ele já tá pronto Basicamente pro nível Pro as corridas de nível 3 Statística de desempenho Seleção Não, deve ser na atualizações Talvez quando você botar tudo no talo Ele deva É, talvez ele deva pedir pra ir pro nível Pro nível 3 Eu vou virando de nível 2 Vou pôr algumas coisas aqui A gente só vai correr mais no próximo episódio Bom, sobre o que eu falei no início do vídeo da câmera É se eu conseguir resolver aqui o problema É um problema aqui de, acho que de drive Do meu computador em relação ao telefone Acho que no próximo vídeo A gente já deve ter Mas eu não sei Mas eu não sei Não sei Não sei porque Tá me dando uma certa atua de cabeça Isso E É bem irritante Bem irritante Tem que ficar configurando Tentar ficar configurando Essa porra toda de novo Não tem ideia Do porquê que deu pau Mas deu pau É, ele ficou tudo no máximo Falta só o Nitro Falta o Nitro também Pronto Ou seria 2 Ah, não apareceu pra converter Ele Não tenho nem ideia Mas enfim A gente vai correr mais Mas isso aí vai ficar Para o próximo episódio Então Bom, por enquanto é isso Dá um like e se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau